Obras em pouso redondo, duas avenidas estão sendo revitalizadas na área central. Uma delas é a 1º de maio, no bairro Progresso, onde homens e máquinas trabalham na remoção dos canteiros centrais, primeira etapa da obra de reurbanização. A avenida vai ser asfaltada inicialmente em um trecho de 700 metros. A obra é comandada pela prefeitura mesmo, que vai pavimentar partes de ruas próximas também. Então vai ser iniciada a pavimentação desde o início da rua na BR-470, vai vir descendo. Nesse momento a gente vai levar até na rua Jorge Lacerda, vai remover os canteiros que tem no meio da rua e fazer a pavimentação asfáltica. Além disso, vai ser feita o acesso aqui das duas ruas que dão acesso a marginal, a Jorge Lacerda e a rua do elevado, vai ser asfaltada também, para que a gente tenha um novo eixo de acesso para o município de Poços Redondo. O investimento na obra da Avenida Primeiro de Maio é de cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Um milhão recursos próprios do município e 600 mil do governo do estado, por indicação do deputado e ex-prefeito de Poços Redondo, Oscar Gutz. A Avenida Primeiro de Maio é uma vinha importante do município, uma rua que já tem muito comércio, que ela vai ser importante para a questão do trânsito, da fluidez. Então com certeza vai trazer mais segurança e mais conforto para todos os usuários da rua. Uma outra obra em andamento aqui na área urbana de Poços Redondo é a revitalização da Avenida Ari Verde, a parte final da revitalização dessa importante rua aqui da área urbana, que concentrou o tráfego de veículos pesados, de caminhões, durante a interdição da BR por conta da ponte. Naquele período, em abril e maio de 2022, a Avenida Ari Verde ficou muito danificada e a manutenção precisava ser frequente, até que o primeiro trecho foi então asfaltado. Agora, a etapa final abrange mais 500 metros. As equipes trabalham na readequação da rede de água, que ficava no meio da avenida e será colocada nas laterais. O investimento aqui é de um milhão, metade conseguida através de amenda do então senador Jorginho Melo. Ele indicou o município uma emenda quando caiu a ponte e esse recurso entrou na conta do município agora este ano. Então, a prefeitura está executando ali a melhoria e também dando uma conta a partir de mais 500 mil reais para poder executar e concluir assim a revitalização da Avenida Ari Verde também. O prefeito estima um prazo de 30 dias para a conclusão das obras se o clima colaborar. O pedido é para que os motoristas tenham paciência e compreensão neste período. Durante a obra, natural, transtorno, mas ele é passageiro e o benefício depois é perene. Então, a gente pede à população motorista que tenha atenção, busque caminho alternativo enquanto a gente está fazendo essa importante melhoria aqui no município.